Hoje assistiremos uma fanimation de algo que todo mundo... Mano, todo mundo que assiste Naruto já se questionou em algum momento. Todo mundo... Mano, é impossível. Você assiste Naruto e nunca se questionou isso. Sério. Sasuke não, né? Itachi versus Madara. Bom, Sasuke versus Madara já viu? Sasuke versus Itachi... Não tem como muito se questionar porque a gente sabe o que acontece. Bom, mas vocês já pararam pra pensar uma luta entre Madara e Itachi? Madara e Itachi! Mano, dois tipo prodígios, tá ligado? O Itachi, bom, um prodígio desde pequeno no clão Tio. E o Madara também um prodígio foda pra cacete. Que, bom, era o cara que batia, ou pelo menos tentava bater de frente, com o Hashirama. Então, bom, hoje veremos aí a luta entre Madara e Itachi. Bom, eu só não sei se ele vai colocar o Madara pós-endo ou antes-endo... Endo não, né? Edo. Se ele vai colocar o Madara pós-edo ou antes-edo Tensei. Se ele colocar pós-edo Tensei, eu acho que vai ser meio foda. Porque pós-edo Tensei, mano, é muito forte. É muito forte. Antes-edo Tensei, que é quando, sei lá, a primeira guerra, a primeira guerra, tal, a guerra ninja, não sei o que lá. E, tipo, esses bagulhos assim, eu não sei se vai ser tão forte assim quanto o Itachi, mesmo sendo muito forte. Bom, pior que naquela época mesmo ele já era muito forte, né, cara? O cara era... O homem era absurdo, essa é a real, velho. O homem sempre foi um absurdo. Mesmo o Itachi sendo um absurdo genjutsu, o Madara era o absurdo do absurdo de tudo. O Madara era o absurdo. Então, bom, vamos ver aí, né, o ninja assolador contra o, sei lá, o Itachi. Eu não sei como descrever o Itachi. Tipo, ele é muito foda. Sei lá, o mestre dos genjutsu. Mas aí a gente tem o Shisui, né? Mas tá, vamos relevar isso aí. Vamos logo pro vídeo. Vamos lá, então, moleque. Uma batalha entre... Ó, eu acho que esse vídeo foi feito pelo francês. Ah, detalhe, porque tá tudo escrito meio estranho. E parece ser francês. Ó, e bonitinho, o Itachi no topo do bairro. Como que vai enxergar uma luta entre os dois? Caraca, que fã imichu linda, velho. O que você quer de mim, Madara? Ó, tudo dubladinho. Dubladinho não, né? People want to know. Do you not think so? Você não sabe. Caraca, essa é muito... Essa é muito épica. Esse bagulho dele com os corpos é muito da hora, velho. Nossa! Caraca, tá muito bem animado, mano. Caraca, tá muito bem animado, velho. Caraca, que bagulho bem animado. Que batalha boa, mano. Caraca, tá muito acima do que eu pensei, que estaria, tipo, a batalha. Da hora, jogou fora o bando da Katsuki. Pra não sujar, né? Claramente. Pra não sujar, né? Cadê o Madara tirando as armaduras dele? Bom, até agora é uma batalha de habilidade. Não, é uma batalha de... Vai virar agora. É, eu ia falar isso agora. Use todas as suas ninjutsu. Caraca. Nossa, usou o Amaterasu na espada. Que foda. Caraca, ele bateu no contra-espada de Amaterasu com a Kunai. Muito foda. Madara é muito foda, mano. Ó, pegou a espada pra ele. No... É, era um... Ganjutsu. Hum, eu pensei que você era mais poderoso do que isso. O dedo do corpo fez pro Sasuke! Igual fez pro Sasuke! Igual fez pro Sasuke! Que foda! Caraca, que da hora, mano! Ele tá em cima do corpo? Tá, isso não faz sentido. Tá, o Madara é tipo o Mangekyou dele. Que bom, até hoje eu não sei... Pra que serve muito o meu Mangekyou dele. Alguns falam que prevê o futuro, outros falam que prevê o... Que vê o movimento, tipo, mais lerdo que os outros. O Eterno. Caraca, é o Eterno, tá pegado. Batalha de Genjutsu? Quebrou o Genjutsu, Madara. Muito lerdo. Caraca! Ó! Poxa, que é uma bica meio que com o Suzano? Que da hora! Itachi vai sendo Suzano, certeza. Ó lá, imaginei. Caraca, que Suzano lindo, mano. Mano, isso é muito bem animado, velho. No finalzinho, cara, você que vai ganhar sua batalha ali. Caraca, tá muito bonito, velho. Muito lindo, na moral. A terceira forma do Suzano, eu não acho. Beleza, os poderes que nunca terão. Caraca, Suzano contra Suzano. Tem muito lutando nesse mundo. Tão muitas perfeitas e tantas vitórias. Caraca! Porque não é um jovem Uchiha que vai me assustar. Caraca, que foda! Volte quando você tiver o Mangeki ou o Sharingan Eterno. Caraca, que foda! Caraca, que foda! Mano, eu esperava que fosse ter um final. Só que aí, tipo, Madara só ativou o Suzano um foda mesmo e falou, Bom, volte quando você tiver o Mangeki ou o Eterno. É meio foda, né? Batalhar contra isso aí. Difícil, né, mano? É difícil, né? Bem que o Suzano do Itachi é bem forte, mano. O Suzano do Itachi é muito forte. Porque ele tem a flecha e a espada, né? A espada que sela tudo. E, bom, a... Não, pera, a flecha do Itachi... A flecha do Sasuke... A flecha do Dramaterasu do Sasuke, cara. Meu Deus, às vezes eu confundo. Mas ele tem o escudo, né? E a espada que sela tudo, velho. Na terceira forma do Suzano. Isso é muito foda. A gente nunca viu uma forma 4 do Suzano do Itachi, tá ligado? Então, provavelmente seria muito foda. A gente só viu um jogo. Tipo, nos jogos oficiais do Naruto tem o Suzano 4 do Itachi. Mas a gente nunca viu um bagulho no anime. E nunca mais vai ver. Triste. Mesmo que a gente nunca viu também o Suzano, o Suzano, sei lá, nem o... Eu acho que nem o 3 direito. Ou o 3 a gente chegou a ver. Eu não lembro, mas eu sei que a gente não viu. Acho que foi o Suzano 4, por exemplo, do Shisui. De muito dia a gente não viu o Suzano Massimo. Eu acho que o dia que a gente viu o Suzano Massimo foi o Suzano Massimo do Sasuke, do Madara. E o do Obito, né? Do Obito barra Kakashi. Foi o único dia que a gente viu que foi do Kakashi. Do Kakashi não tinha, né? Mas do Obito, né? Que é o mesmo do Kakashi praticamente. A gente não sabe se a cor seria a mesma. Provavelmente não seria a mesma. Mas os poderes a gente sabe que é mais ou menos... Provavelmente seriam aqueles. Então a gente viu o do Obito, o do Madara e o do Sasuke. É, por isso a gente não viu o Suzano completo, né? Ah, também tem o do Indra, né? O Suzano completo de Indra. E, bom, é um mitológico. Mas foram os 4 Suzanos que a gente viu, né? Eu não sei se durante um tempo apareceu também o do Hagoromo. Mas eu acho que um tempo também apareceu no anime do Hagoromo. Que é um Suzano branco, praticamente. É, e fora isso não tem mais nenhum outro Suzano. É, não tem mais nenhum outro Suzano. Caraca, a real não tem muito Suzano. A gente não viu muito Suzano em Naruto. E é um bagulho tão foda, né, mano? Será que era porque dava trabalho de fazer? Tipo, desenhar e tal, as animações? Seria um bagulho muito gigantesco? Sei lá. Bom, eu vou deixando o vídeo por aqui. Seja que eu gostei, se inscreva no canal e comentem aí embaixo o que vocês acham que levaria essa batalha. Madara ou Itachi? Bom, eu acho que assim... Entre o Madara com o Mangekyou Eterno e mesmo o Itachi sendo um cara muito esperto e muito bom eu acho que o Madara ganharia, tá ligado? O Mangekyou Eterno. Mas agora, sei lá, o Mangekyou Eterno do Itachi? Eu não sei, cara. O que que ia acontecer? Eu não tenho a melhor noção do que aconteceu. O Itachi é muito forte, também esse é o problema. O Itachi é muito forte, cara. Basicamente, ele teve que morrer, né? Se não... Beira e o Shisui são dois personagens que foram cruciais. Que se não tivessem matado na história, não tivessem sumido na história, eles teriam feito algo gigantesco, tá ligado? Muito, muito grande. O Shisui, por exemplo, ele tinha o Genjutsu de colocar um clã inteiro dentro do Genjutsu. Ele tinha a força do olho de colocar o clã inteiro dentro do Genjutsu. O Itachi, bom, ele tinha o olho do Shisui num corvo, tá ligado? E além dele ter o próprio olho dele que também era muito forte em Genjutsu. Então, o Itachi também era muito bom. Mas o Madara, o Madara, bom, a gente não sabe o que o Mangekyou do Madara faz até hoje em dia. Muita gente não sabe. Tem gente que especula. Umas pessoas falam que o Mangekyou dele vê um pouco no futuro. Outras falam que o Mangekyou dele vê as coisas mais devagar do que o Mangekyou normal. Tem outras pessoas que falam que o Mangekyou dele são as armas ninjas. Aí eu já acho que nada a ver. Eu acho que não deve ser isso, não. Não deve ter nada de ligação com a arma ninja, não. Mas eu acho que talvez seja alguma coisa um pouco relevante ao futuro ou, tipo, ou haver as coisas mais lerdas. Eu acho. Por causa da batalha dele contra o Hashirama. Isso deixa uns pontos em aberto. Porque, tipo, ele sabia muito o que o Hashirama ia fazer, tá ligado? Muitas vezes. Então, bom, eu vou deixando o vídeo por aqui. Se tiver curtido, deixe aquele gostezão. Comenta uma coisa dentro dos comentários. E, bom, comenta aí embaixo quem ganharia essa batalha. Madara ou Itachi? Bom, sem hipoteticamente falando de Itachi ter despertar alguma coisa, de Itachi ter Eterno. Não, não. Do jeito que tá ali, tá? Itachi ou Madara? Sem mais nem menos. Na minha opinião, é o Madara. Por causa do Mangekyou Eterno. Eu acho que o Madara conseguiria levar do Itachi. Porque o Madara tem muita agilidade e ele é muito forte, tá ligado? E se ali mostrou de Mangekyou Eterno, a pior que ali tá antes da guerra, eu acho que provavelmente antes da célula do Hashirama. Porque, se não, ele teria, sei lá, mostrado o Hinekan ao invés do Mangekyou Eterno. Falar a verdade, eu acho que ele já teria ido pra cima com o Hinekan, né? Mas, bom, eu vou deixando o vídeo por aqui. Se tiver curtido, deixe aquele gostezão. Comenta uma coisa dentro dos comentários e comenta aí na sua opinião. Itachi ou Madara? Quem ganharia essa batalha? Deixando o vídeo por aqui. Fui.